Fala pessoal, a gente tá começando o Papo com Futebolês deste sabadão, 13 horas, audiência boa viu Caio, a galera já tá com a gente, tá acompanhando todo sábado, muito obrigado pela moral que você dá pra gente, você da TV Jangadeiro, também nas redes sociais, no YouTube, muito obrigado aí pela audiência, um papo melhor do que o outro e hoje não pode ser, não será diferente, convidado especial também, vencedor, campeão e a gente vai bater um papo hoje, ótima tarde pra você Caio. Ótima tarde Renato e o convidado que tem muita história pra contar, Champions League, futebol europeu, título nacional, passagem relevante por um dos grandes do estado também, tem muita coisa pra falar por aqui hoje. Tem muita coisa pra gente conversar, sem mais delongas, Juninho Kixadá vai estar com a gente hoje, muito obrigado Juninho por você ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui no Papo com Futebolês e eu queria já começar dizendo que, pô, parabéns pelo título, mais um na sua carreira aí com o Ferroviário, um marco aí nessa temporada 2023, já tô pensando 2024, Ferroviário na Série C, mas seja bem-vindo viu Juninho. Obrigado, obrigado, eu que agradeço pelo convite, vocês aí do futebol aí sempre acompanhando, sempre dando essa moral também pra nós e eu que fico feliz aí em que você está sempre dando essa moralzinha aí. E a gente, assim, falando modéstia à parte, a gente dá moral pro Juninho, a gente gosta mesmo do... Sim, sim. Não só o Juninho, né, mas eu acho que o Juninho por ser um representante do futebol cearense que, pô, jogou Champions League, né, jogou competições importantes. A gente trouxe o Ari na semana passada e eu brinquei aqui com o Ari, me ajudou muito quando eu era repórter do site, porque a gente fazia, eu fazia uma coluna, Juninho, que era resgatando o que é que cearense ou alguém que jogou pelo time cearense fizeram no exterior. E uma das buscas imediatas que eu fazia era campeonato russo, saber o que o Ari fez. Outra busca tradicional era ir lá no campeonato bulga, eu saber o que é que o Juninho fez pelo Ludogoros. Sabendo agora, não sei o que é o seu nome. É, foi publicada muita notinha com o gol do cearense, o Juninho que chadá, jogou o torcão viário, passou pelo Bragantino. Legal. Deixa eu pegar essa, deixa, Juninho, pra gente começar. Tu acompanha, assim, a imprensa ou acompanha hoje, sempre foi assim, sempre gostou do que é que, de saber o que é que a galera tava falando sobre você, como é que é a tua relação com a imprensa? Cara, de vez em quando, sabe? A gente, às vezes, quando a gente tá mal, né, muita coisa, a gente não gosta muito de ver não e tal, mas de vez em quando a gente acompanha pra ficar também por dentro, né, do que acontece, entendeu? Mas, assim, eu não sou muito fã não, sabe? Já fui mais, né, de ver esportes, né, essas coisas, tipo, o que os comentaristas, né, penso, falo e tal, enfim, mas eu tô começando a voltar de novo, né, essa parte de acompanhar mais. E aí, é curioso que, de certa forma, você ganha um holofote da imprensa aqui, grande mesmo, ou seja, era um jogador bem rodado e experiente, que você sai cedo, vai jogar Bragantino, depois toda aventura na Europa, que a gente vai conversar muito, porque o Juninho é marco de um clube jovem que passou a dominar o futebol do país dele, as pessoas, o futebol búngaro tinha Levska, tinha o CSKA, e aí chega o Ludogoro e se manda no país e muito do estandarte disso, eu sei que foi a tua passagem por lá. Mas tu passa a ter foco nesse aspecto quando tu vai jogar no Ceará, né, porque no Ferroviário todo mundo falava tudo, mas o boom de você ter um centro mediático, de ter que lidar com imprensa todo dia, foi mais no Ceará. Foi complicado isso, Juninho, mesmo tendo sido já experiente com toda essa quilometragem? Cara, assim, foi complicado pra mim, mas por um lado de que lá na Bulgária eu passei por um período muito complicado, sabe? Teve até depressão e tal, que eu acho que a gente já até falou sobre isso em algumas reportagens lá atrás. Então, eu, né, consegui me erguer e tal, e quando eu cheguei aqui de novo, né, que veio todas aquelas polêmicas de lesão e um monte de mentiras que foi contado ao meu respeito e tal, então assim, aquilo mexeu de novo muito comigo, né, psicológico e tal. Então, o Ceará, tipo assim, pra mim foi bom nesse sentido, né, de que a relevância, né, nesse caso da relevância, foi uma coisa que não tem nem o que dizer, né, o Juninho Kixadá, ele com certeza é um antes do Ceará e depois do Ceará, isso não tem nem o que negar, inclusive, né, que a torcida, né, tipo assim, a maneira que me abraçou e que me respeita até hoje, né, eu recebo mensagem hoje de torcida do Ceará, né, de cinco anos depois do que eu, e eu nem acho que foi, eu fiz nada, né, eu fiz muito pouco, é, em comparação ao que eles, é, tem na memória e tal, entendeu, mas realmente essa, essa parte midiática aqui, tipo assim, ficou ruim um pouco pra mim, né, porque era, era muito coisa, ficou muito conturbado e eu ainda não tinha passado por isso, né, tinha rodado já há muito tempo e tal, mas eu não tinha ainda, pego um clube de massa de verdade, né, tipo assim, de ter muitos torcedores, então, isso aí pra mim foi novo e talvez também, por isso, eu sofri também um pouco mais, né. O contato na Bulgária com jogadores é diferente, assim, desse aspecto? Como assim, que sentido? E de cobertura de imprensa no dia a dia de clube, pressão? Não, não é, só que lá, tipo assim, a pressão é diferente, né, até porque o Ludogorris, ele é um time, ele é um clube lá muito novo, era a primeira vez, né, quando a gente chegou, nunca tinha jogado, era um clube, era uma cidade muito pequena, né, quando o estádio lota mesmo lá, dá uns cinco mil, seis mil pessoas, então, assim, é uma coisa muito minúscula, né, e a questão até pela língua, a gente não acompanhava muito, entendeu? Nunca tinha essa questão de a gente ver, reportar, ah, não, só quando sai alguma coisinha, aí a gente via mais a questão das fotos, aí perguntava às vezes, mas não era tanto que nem aqui, né, então, por isso ficou um pouco meio ruim pra mim nesse sentido. O Juninho, sem querer entrar muito nessa ideia, né, toda a polêmica que aconteceu, você já falou, inclusive, de depressão, assim, é um assunto, é uma parada mais, né, mais delicada, mas te magoa um pouco a, não é nem a saída, mas a sensação de queria ter feito mais, eu percebi na sua fala que tinha muito isso, pô, nem fiz muito tanto pra ter essa admiração do torcedor do Ceará, te magoa um pouco essa sensação de que, poxa, eu queria ter feito mais pelo clube, era um momento bom na minha carreira, tem algo nesse sentido? A questão, o que ficou, assim, meio magoado em mim, né, não foi a questão dessa maneira crescer, mas a maneira como que foi, né, contado, como que aconteceu e tal, e isso realmente acabou que mexeu muito comigo. É claro que eu fico triste, né, tipo assim, porque eu sei que eu poderia ter feito mais, entendeu? Mas não foi um momento, assim, que a gente não soube, né, como contornar, entendeu? Tipo assim, o que eu queria ali era só ficar bom e voltar a jogar, nada mais, né, tanto que, assim, por várias vezes me ofereci pra fazer tratamento, né, fora pagando do meu bolso, porque, assim, eu não tava preocupado com dinheiro naquele momento, né, então eu tava preocupado em voltar a jogar, né, e aí eu comecei a perceber, né, que não era isso, o intuito do clube não era em ver o que tava certo e o que tava errado, não, o intuito era eles não terem dor de cabeça, entende? Porque, tipo assim, o momento no ano já era ruim, né, em 2019, não tava bem e tal, e todo mundo esperando, né, que eu voltasse, então aconteceu um pouco, né, sobre essa questão e depois eu vim entender, né, que os caras não tavam preocupados se eu tinha razão ou não, os caras não tavam preocupados em não ter problema, os caras de baixo do tapete até hoje é assim, porque o futebol é assim, entendeu? Não só lá no Ceará, mas essa parte aí que ficou um pouco ruim pra mim, né, na questão mesmo interna, sabe? Isso que depois que eu fui entender e até depois a gente, tanto que eu saí do clube, mas, assim, eu tenho amigos lá até hoje, os próprios médicos, né, são meus amigos, eu converso com eles de vez em quando, não tenho nenhum problema, porque eu não vi como uma coisa pessoal, entendeu? Depois eu entendi, né, que realmente foi por uma questão diferente, vamos dizer assim. Não era algo com você especificamente. Não era, não era algo, infelizmente aconteceu comigo, né, mas se outro cara que teve problemas, né? Será que teve outros caras? Teve vários. Então, assim, o problema não era o Juninho, entendeu? Mas, tipo, se outros caras tivessem tido essa mentalidade de, não, vou ter que voltar, vou ter que voltar, tanto que tá aí, vários, acabou-se. Entendeu? Ficou por lá e acabou, encerrou a carreira, infelizmente. Porque, no meu ponto de vista, né, não tem, não existe uma lesão incurável. Se você for olhar, o fenômeno só no joelho foram oito cirurgias. Como é que ele voltou a jogar? Né, se a gente for olhar por esse lado. Então, essa questão aí que ficou um pouco complicada. Mas, hoje, tipo assim, eu assimilei, né, essa questão, tô bem melhor, amadureci muito. E, tipo assim, não tenho problemas, né? Com certeza ficou um pouco ruim pelo que eu queria ter feito, né, dentro do clube. Mas, aconteceu e, volto a dizer aí, né, tenho amigos lá, né, até me convido pra ir lá, entendeu? E eu não fui ainda porque é muita correria, mas depois eu vou lá, assim, tentar conversar com os meninos e tal. Porque é uma maneira legal, né, de manter uma amizade. Mas você se sente um cara importante pra 2018, assim? Eu, assim, porque me pegou muito essa ideia, pô, acho que você foi um cara importante. É, eu ia perguntar... Até dando opinião entre a sua resposta, eu acho que o Juninho foi um cara importante dele. É, porque eu ia perguntar, você falou do extracampo, do fora-campo. Mas, dentro de campo, o time, quando ninguém esperava da Liga, você é peça fundamental, como o Renato falou, pra aquele time da Liga. Foi um momento especial, porque você era um cara, como a gente falou, quase toda a trajetória fora do Brasil. Volta pra jogar uma Série D no Ferroviário, campanha espetacular. Aliás, você volta ainda na Copa do Brasil, me lembro que você estreia lá contra o Vila Nova, né, lá em Goiânia. Tem um gol contra o Campinense? Não, o jogo... Aí já foi Série D no... O jogo contra o Campinense, a gente vai começar depois, porque eu já falei no ar, mais de uma vez, que a maior atuação individual do futebol cearese em 2018 foi você contra o Campinense 3x2 no jogo de ida. Absurdo. É um, assim... Foi 3x2 naquele jogo. Edson Carinhos, que me perdoe, bata, você travou, mas era pra ter metido um 5 naquele jogo. Sabe quando o cara tira nota 10, né, tipo aquela atuação? Ele só não toma nota 10 porque ele leva um amarelo, aí desfalca o tipe no jogo de volta. E eu fiquei doido com o Vasco Daronco, o árbitro. Eu parei pro Sol, porque foi no lance que eu tirei aqui, né, e aí o cara fez aquela cena toda, e aí ele me deu o cartão, falei, não faça isso, você vai me tirar do jogo e tal, mas... Mas a gente vai entrar com calma nessa campanha de 18 Felveira, que é uma campanha espetacular pra gente lembrar. Mas foi um momento especial com toda essa trajetória, aquele momento do Ceará, um time que ninguém acreditava. Eu me lembro que se falava muito quando o Ceará ganha do Fluminense, que é sua estreia, esse time vai cair, mas vai cair atirando. Era o orgulho de não ser pelo menos o saco de pancada. E vocês livraram o time do rebaixamento. Juninho, deixa eu só te interromper. Antes de você falar, a gente vai ter que ir pro intervalo... Valeu, Jocleda. É. É o que fica o pessoal esperando aí, né? Na volta do intervalo, o Juninho vai responder essa pergunta. De volta com o papo e a resposta do Juninho também, essa pergunta é boa, né, Caião? Foi uma pergunta coletiva, né? Que foi quase um meio de campo aqui pra o meio atacante concluir a jogada. É, assim, eu, no meu ponto de vista, né, assim, eu me achei importante, sim, naquele momento. E, assim, uma coisa interessante é que, quando eu fiz esse jogo, né, pelo ferroviário e tal, que começou a aparecer muitas coisas e tudo, e eu tava estudando propostas, né, e de repente veio, apareceu do Ceará, né, e aí eu lembro o presidente chegou primeiro e apareceu o time de Série A. Aí, opa, pois então pode fechar que eu vou. Aí, tipo assim, né, eu não sabia qual era. Não era o time, era jogar uma Série A, se eu queria. Era. Aí... Porque, assim, eu tinha ficado muito tempo fora, né? E aí eu já tava com 32 anos na época, ia fazer 33, 32, é. Isso, o presidente do ferroviário chegou pra ti. E aí... Era o Newton? Era, não, era o... Era o Valmi e o Neto, o Marro Neto, né? O Newton ainda era vice-presidente. E aí... Ele falou, ó, chegou o último de Série A agora e tal, e eu disse assim, rapaz, pois pode fechar que eu vou. Aí ele disse assim, mas vai cair, vai ser rebaixado. Aí eu falei... Aí, tipo assim, na hora já veio a questão que era o Ceará, né, que a gente acha que vem em mais de 10 jogos, não tinha ganho nem isso. Aí na hora tu concluiu que era o Ceará. Aí na hora eu imaginei que era o Ceará, né, porque era o time que tava tido na imprensa, principalmente, com 99,9% de chances de rebaixado. Só que pra mim ali era a oportunidade, né, de jogar a Série A, entendeu? Eu não tava preocupado com outras coisas. Primeiro eu tava preocupado em jogar e tal. E aí... Depois eu penso, não, pode fechar que eu vou. Tipo assim, o interessante, né, que eu não fechei contrato, eu não fechei salário, eu não fechei nada. Eu só queria ir. Entende? Porque, assim, no momento do Ceará, era um momento que eu via que eu poderia... Naquele momento, né, ter a oportunidade. Entende? Tanto que eu não joguei, né, a final a isso, entendeu? Só joguei até a semifinal e vim embora. Já com o São José... Aí me ofereceram dinheiro, me ofereceram... Não, não, eu tenho que chegar no Ceará nesse momento. Entendeu? Você sabia que, tipo, se vai depois e encaixa, você perderia espaço, né? Eu não tinha... Eu não teria tido oportunidade, né? Porque, assim, imagina que o pessoal do Ceará tava esperando ali o Messi, o Ronaldo e o Gaúcho, né? Pra... E ia vir o Juninho Quixadá, que ninguém tinha ouvido falar, da Série D. E aí ficou tanto que eu lembro que foi bombardeado, né, na época, a contratação e tal. Só que, assim, eu tinha ficado muito preocupado, né, receoso de... Puxa, será que vai dar certo, entendeu? Porque, como eu tinha passado muito tempo fora, né, eu tava com essa preocupação se eu ia conseguir me adaptar rápido, né, e tal. Até porque eu tava numa série e ia pra outra série que era totalmente diferente. Deu salto e quarta pra primeiro. Com certeza. Então, seria muito diferente. E daí eu ficava meio assim, não, tal, mas eu vou, né? Eu vou e falei que eu... Ah, presidente, ajeita aí que eu tenho que ir agora. Porque o momento é esse e tal. Não, mas vocês vão ser campeão. Não se preocupe. Inclusive, né, na época, eu tinha feito um acordo lá com o Ferroviário até junho, entendeu? Porque eu tava com os planos de voltar de novo pra Europa no meio do ano. E aí já tava em julho, né, e eu já tava jogando meio que de graça, vamos dizer assim, do acordo que eu fiz, né? E tava jogando pra cumprir, porque eu tinha dito, ó, vamos subir o seu time, né, subir o Ferroviário, se Deus quiser, e no meio do ano eu volto de novo pra Europa e tal. E aí, foi aí que eles tentaram, né, me oferecer mais uma quantia pra eu ficar nas terras finais. Eu digo, não, fique tranquilo, vocês vão ser campeão. Vão ser campeão. E eu vou seguir aqui a minha, né, a minha trajetória e tal. E, tipo assim, foi realmente uma coisa de Deus, né, que como eu falo na... Acho que na primeira entrevista que eu falo, eu falo realmente que foi uma coisa de Deus, né, que Deus não ia me colocar ali por acaso e tal. Então, foi... Depois eu vi que realmente foi, né, porque era como se tivesse sido a peça que tava faltando, né. Como a gente se encaixou ali, foi uma coisa incrível. Você faz... Pode ficar... Não, não, você faz um gol daquela campanha que, pra mim, é o ponto de virada geral daquele time, que é o gol da vitória contra o Paraná, que é a hora que o Ceará, pela primeira vez, deixa de ser o Lanterna, entrega a Lanterna na mão do Paraná Clube. Era o Richard, o goleiro? Era o Richard, o goleiro do Paraná. A partir dali, aquele time engrena, de fato, né, tem alguns sobressaltos, tem a derrota contra o Bahia, que ficou muito marcada, depois o time devolve ganhando de Flamengo e Corinthians na sequência e tudo. Mas que ponto que bateu ali naquele time? Que desacreditado vocês ali olharam, a gente vai se permanecer nisso aqui. É, assim... Como é que era o clima quando tu chegou? Pronto, eu ia falar disso agora. Quando eu cheguei, cara, assim, eu via um clima muito pesado, sabe? Pesado de verdade, com muita pressão, os jogadores tinham acabado de... a torcida tinha acabado de apedrejar o carro de alguns, sabe? E, tipo assim, eu via os caras muito, meio que desconfiados, sabe? Pra baixo e tal. Isso eu senti, entendeu? E eu acho que uma das coisas boas, né, na minha chegada, eu acho que foi esse ponto. Que quando os caras me viram jogar, né, com o Fluminense, fiquei lá, acho que uma semana, e aí o time viajou pro Inter, eu não fui, perdemos, né? E aí eu acho que teve alguma viravolta lá com a diretoria e o Lisca, né, pra colocar a gente, entendeu? E... Como assim, você acha que o Lisca não queria vocês? Eu não sei se ele queria, talvez ele não tava seguro, né, de... achava, não achava que era o momento, enfim, não sei. Mas... É uma boa, é uma boa, né... O que a gente, né, comentava era que a gente achava que... E não tá confiando muito na gente, né? Não é que a gente tava confiando. Por exemplo, eu tinha acabado de chegar, né, de uma Série D, pra um time que tava ali naquela situação. E você foi a contratação da diretoria, né? Não foi a contratação dele, né? É, e eu fui uma contratação, né, do Robson, com o pessoal, pelo menos até o que eu sei. E aí, depois, que a gente ficou sabendo, né, que tinham tido uma reunião e tal, e de repente o time muda da água pro vinho. Porque o Lisca mudou meio time, ele mudou só a mim, né? Não foi só eu que... que entrei. Então, todo mundo achou estranho, né, aquela situação, entendeu? Eu acho que, né, de repente, do nada mudou o time pro vinho. Entendeu? Então, é... Isso aí foi uma coisa que eu vi. E naquela estreia, né, eu... Tipo assim, a maneira que eu jogo e tal, eu percebi que eu trouxe a galera junto. Né? Como? Tipo assim, o cara, poxa, como é que... Lá um monte de craque, né, rodado e tal, de time grande. E aí veio um doidinho lá da Série D, né, e tá jogando assim, e a gente... Então, aquela atitude ali, eu acho que trouxe mais confiança pra galera, entendeu? Trouxe essa... Resgatou um pouco, né, desse brilho e tal. Não, né? Dá, vamos ainda dar. Ele tá jogando assim. Vamos que dá, né? Tipo assim, só que eu, eu tava numa situação diferente, né, eu tinha acabado de chegar, tipo assim, toda aquela pressão não tava me atingindo, entendeu? Então... Tava bem pra caramba, né? Exatamente. Então, assim, eu lembro até que uma... No dia do jogo, que eu falei com o meu irmão, acho, eu tava muito preocupado, né? E eu falei, poxa, mas o Luiz Carminho tá titular, porque a ideia não era pra mim entrar titular, era pra mim entrar no decorrer do jogo, né? De repente, tá com o lá titular. Juninho, Cardona, Leandro... E Leandro Carvalho, Edinho, também, entrou. Quem era o centroavante? Era o Arthur. Já era o Arthur. O Arthur não começa contra o Esporte, aquele jogo que ele marca o gol. Faz o gol de cabeça. Mas depois ele virou... É, então ele, né, mudou aí quase meio time. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia titular, né, eu fiquei, confesso que eu fiquei um pouco preocupado, entendeu? Puxa, será que já era pra ser assim e tal? E o meu irmão, que tu é louco, tu vai arrebentar e tal, porque é que tá de fora, né? Sim, claro. E eu disse assim, não... Pra quem vai entrar no campo, mas... Tipo assim, porque eu me conheço, né? Então eu falava realmente, eu digo, cara, não é possível que eu não consiga fazer umas duas jogadas num jogo. Não tem como. Uma vai sobrar pra mim. Pelo menos uma jogada, não de gol. Ah, mas vai criar um problema. Mas é, eu vou criar, vou fazer os caras correr atrás, entendeu? Tipo assim, eu vou dar velocidade no time. Então isso eu tinha confiança, né? E graças a Deus, deu muito certo, entendeu? Realmente. A gente arrebentou nesse jogo. Pois é, nesse jogo foi muito mais, muito mais acima do que eu esperava, né? Tem uma bola na trave, Juninho? Tem. Faz uma jogada absurda. O Arthur deu pra mim, eu triplo o cara, né? E aí bate, ela deu pra ela na trave. O gol do Leandro Carvalho é muito bonito. É jogada do Juninho também. O gol do Leandro Carvalho é com ele, tem a realidade do João Lucas, é talvez o primeiro bom jogo do Ceará naquele campeonato. Não, a gente arrebentou. O Ceará ganha do esforço e do sufoco. Porque assim, o que acontece no futebol? Hoje, os treinadores, eles entram em campo pra não tomar gol. Eles entram em campo preocupado em não tomar gol. Eles entram em campo preocupado em marcar. Né? Eles não entram em campo, por exemplo, vamos lá. Tu pega aí o Flamengo de Jesus, né? Do Jorge Jesus. O próprio Fluminense hoje, que era um time desacreditadíssimo. Por que que hoje chega, né? Porque eles entram pra fazer gols. Então, você vê que é diferente. Vamos lá, olha o time do Fortaleza. Ah, mas é só time grande. Olha o time do Fortaleza. Os caras, ele não tá preocupado só em se defender. Né? Que eu peguei treinador que disse assim, não, o Juninho não vai jogar porque ele não marca. Ah, então, o zagueiro não vai jogar porque ele não faz gol? Sim. Entende? E teve um pouco disso do Ceará? A gente já tá embaixo, vamos jogar pra atacar, vamos tentar ganhar bronze. É porque assim, quando o Luiz Camuda o time, a gente fica muito ofensivo. Verdade. Entende? Então, tipo assim, quando a gente fica... E vai ganhando confiança, né? Com certeza. Porque assim, quando você tá ofensivo, né? Você tem uma coisa que era muita característica minha, né? Por isso que dava muito certo nessa questão de sufocar. Era marcação-pressão. Então, eu chamava todo mundo realmente pra... sair lá. Porque isso eu aprendi lá na Bulgária. Né? Se a gente... E naquele time, subia Carlson, você e Leandro com o Arthur lá na frente. Isso. E uma coisa boa, né? Era que o Richard, ele vinha quando a gente chamava, né? Tem volante que é meio preguiçoso, o cara não quer ir, ele quer que você volte. Entendeu? Mas se tu vinha pra cá, é melhor a gente recuperar a bola. Entendeu? A aproximação, né? Isso. A compactação lá na frente, né? Vamos lá. Quando você faz a pressão, o que o outro time faz? Normalmente, ele quebra a bola. Quebra, exato. Então, quando a bola tá no ar, é 50% a 50%, entende? Então, a possibilidade de você recuperar a bola é maior, entendeu? Do que você ficar correndo ali toda hora pra fechar espaço. Entende? Então, isso foi uma coisa que mudou muita coisa no Ceará, né? Com a minha entrada. E aí, a questão lá do... do gol, né? Do Paraná, a gente falava muito isso, né? Que aquele gol foi o momento em que realmente a gente saiu, né? A gente conversava o seguinte, antes do jogo. Quem perdesse, tava rebaixado. De Ceará e Paraná naquele dia. De Ceará e Paraná. Por quê? Porque seria muito difícil se recuperar naquele momento, entendeu? Além da derrota, né? Que vem um peso muito grande, vem também, né? Uma situação de você se distanciar do segundo, do penúltimo colocado. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, automaticamente, você desanima. Você olha ali, cinco pontos do segundo, entendeu? Então, é um confronto ali, é uma final pra quem tá lá embaixo, né? E a gente falava muito isso. Esse jogo é o que vai dizer realmente, né? Se a gente vai ou não. Entende? E, assim, graças a Deus, eu fui, né, agraciado ali com aquele gol, que, na minha opinião, foi um dos piores jogos que a gente fez. Foi. É verdade. É verdade. É um bom jogo, não. Na minha concepção, foi um dos piores jogos que a gente fez. E a gente conseguiu vencer, né? Então, foi realmente, assim, coisa de Deus mesmo, né? A gente vai ter que encerrar aqui na TV. O papo vai continuar no YouTube. E só pra provocar a galera que tá aí, vou perguntar se ele tá falando que foi um dos piores. Eu quero saber qual foi o melhor jogo daquela arrancada de 2018. Então, quer saber qual foi o jogo, corre lá pro YouTube. A gente vai continuar o papo com o Juninho aqui, tá bom? Um abraço. Na TV, a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. E é isso, Juninho. Qual foi o melhor jogo? Qual foi o melhor jogo daquele 2018? Tem alguns bons aí, né? Mas qual foi o jogo? Cara, assim, muita gente fala no jogo do Flamengo, né? Mas pela questão midiática. Lá foi um vareio do Flamengo. Entende? Entende? Tipo assim... É o que eu... Mas a gente também criou muito. Criou, sim, sim, sim. O que muita gente diz assim... Poxa, se você pegar o jogo, no primeiro tempo a gente tem três chances claríssimas, incluindo o João comigo. Entendeu? Mas era aquele jogo que você sabia que ele tinha menos chance do que o Flamengo, né? A pressão, o estádio. O que que acontece, né? No meu modo de ver, né? Tipo assim, a gente teve vários jogos bons, realmente. O jogo do Bahia foi um dos melhores jogos que a gente fez. e a gente perdeu. Você ia fazendo um golaço naquele jogo que vem cortando todo o chute e a bola passando. O primeiro já é assim, reta final do segundo tempo já. A gente perdeu 2x0, então o que que acontece, né? Isso tudo eu falo, tipo, na minha concepção. O jogo do Bahia, a gente teve... Era um jogo que ninguém esperava que a gente perdesse. Era um jogo que todo mundo esperava, era um jogo atrasado. Verdade. O Ceará tava um jogo a menos, aí se ganhasse, saltava. Pronto. E a gente vinha ali de 4 resultados bons, né? Só uma derrota pro São Paulo. E o Bahia era um jogo que teoricamente mesmo porte, né? E a gente ia com tudo e tal. Então, na minha concepção, tipo assim, por não estar, né? no Gibi ali, uma derrota um resultado ruim, entendeu? Eu acho que, como ninguém esperava, a gente acabou, tipo assim, não é questão de... Não é nem de desrespeito, é uma questão de que a gente... Vocês já entraram sempre sendo concentrados como deveriam entrar? a gente entrou, só que isso aconteceu com o Ferroviário também esse ano, uma vez. é que a gente entrou, não é nem questão de menosprezo, mas a gente não teve essa preocupação, entende? A gente tava tão confiante, tão seguro que não tinha outra lógica, entendeu? Hoje não tem como a gente perder. É, hoje não tem, hoje essa é nó e tal. E aí a gente acabou sendo surpreendido. O Bahia, eu fui pesquisar aqui, o Bahia faz 1x0 com 27 do primeiro tempo. Foi, no começo do primeiro tempo. E o segundo é no... Ah, já foi o gol do Gilberto. Só que assim, o Bahia fez 1x0, mas a gente amassou o Bahia, entendeu? A gente criou chance pra caramba e a bola não entrava, né? E depois daquele jogo, eu lembro, como se fosse hoje assim, que a gente foi pro Flamengo, totalmente desacreditado, né? E Corinthians embaixo, então diz, ah, vai ser rebaixado, porque agora vai pegar dois times grandes, né? Porque vai ser muito difícil ganhar do Flamengo lá fora e tal, e tal. E, tipo assim, naquele jogo ali, não teve nem pré-eleção do Flamengo. Teve apenas uma lavagem de roupa suja, né? Lá nossa, com a comissão técnica e tal, e parece que tinha uns problemas lá, pessoal mesmo, de vaidade, sabe? Que isso, infelizmente, existe muito no futebol, entendeu? E aí teve essa lavadinha de roupa suja, e a gente foi pro jogo, na hora do jogo, na pré-eleção do jogo. Entendeu? Então, assim, na pré-eleção do jogo, quando a gente chegou, a gente achou até meio estranho, né? O Luiz que tinha feito as cadeiras lá todas assim e tal, e aí, falou, começou a falar e tal, e pá e tal, e começou lá todo mundo, né? Tipo assim, reconhecer cada erro, entendeu? Pedir desculpa que a gente tinha que pedir. E assim, no meu ponto de vista, aí foi um ponto em que a gente saiu do rebaixamento, né? Tirando esse jogo do Paraná, foi aí que a gente saiu, no meu ponto de vista. Ninguém nunca falou sobre isso, né? Mas como já faz muito tempo, eu acho interessante, né? Falar para que as pessoas entenderem mais ou menos o que acontece, entende? E essa dinâmica partiu dos jogadores? Não, partiu do próprio Lisca. Saiu do Lisca? Saiu, né? Vamos resolver isso aqui? Não, eu cometi erro aqui e tal. Ele, ele falando. É, e eu peço desculpas e pá, 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 e não sei o quê. E todo mundo que tinha, né? Se sentia, né? Um pouco de participação nessa questão. Eu, coitado, tinha chegado ali agora. Tudo que vinha, tava vindo, tudo que acontecia. Tava só caladinho, né? Tava só calado. Agora, assim, foi uma coisa... Só se tá com calor danado, eu só quero água. Pois é. Mas eu esqueci alguma coisa no quarto, né? tava sendo... Mas, assim, como eu sempre fui um cara muito coerente, né? De observar muita coisa. Então, eu ali comigo, por isso que eu guardei esse momento. Entendeu? Porque eu acho que quando eu tô trabalhando, né? Por exemplo, vocês estão trabalhando na empresa. Você não pode prejudicar a empresa pra prejudicar o outro cara. No meu ponto de vista. Vou dar um exemplo do que eu não sei no ferroviário, né? Esse ano, ninguém sabe. Muita gente não sabe que a gente não fala muito sobre isso. Mas, eu, muitas vezes, tive que chegar em alguns atletas, né? Que tava chateado, não jogava, não sei o que, e tal, pra puxar o cara pra cá. Não, vem cá. Vamos deixar a vaidade aqui. Olha a minha situação. Às vezes, eu fico fora da relação. Eu já tenho uma história no clube, já fui campeão e tal. E eu tenho que engolir isso. Você acha que eu tô feliz? Né? Eu não tô feliz. Mas, o meu intuito de vir pra cá foi de ajudar o ferroviário. Entende? Foi de ajudar o clube. Né? Então, assim, se eu começar a fazer isso, criar grupinho aqui e tal, só porque eu tenho que jogar, você vai minando, né? Eu vou acabar prejudicando o grupo, prejudicando o clube, num modo geral, entendeu? Então, tipo assim, pouca gente sabe, porque eu chamo, eu quando eu percebo, né? Eu vou lá no cantinho, ei, vem aqui. Não, cara, né? Se não, vamos lá e tal. E, inclusive, foi um cara que foi muito importante pra gente, né? Em alguns jogos, vários jogos e tal. Então, quando eles tiveram essa reunião lá, né? Então, assim, no meu ponto de vista, eu achei, porra, sensacional. Entendeu? Eu falei, rapaz, agora o negócio vai andar mesmo, eu acho. Trouxe essa, pra você que tava... É, cara, porque traz a confiança de volta, entende? Você traz a confiança de volta. Eu lembro que o Lisco, uma vez, ele perguntou pra mim se a questão da torcida, né? Gritar o nome dele, se incomodava a mim. E eu disse assim, cara, é a coisa mais fera que eu acho. Entende? Eu não tenho essa... Essa vaidade. Ciúme, né? É isso, entendeu? Então, eu não sei se isso, acontecia, né? Com outros atletas. Mas, se ele chegou pra mim pra perguntar, é porque eu acho que era uma coisa importante, que talvez incomodasse ele, né? Então, assim, eu digo que nada, professor, isso aí pra mim, eu acho a coisa mais fera do mundo, até porque a gente era novo, né? A gente não era acostumado com isso, entendeu? Então, desse momento pra cá, poxa, a gente implacou a vitória contra o Flamengo, daqui a pouco implacou. Porque aí vem essa resolução do problema, ganha como ganhou, gol no final do jogo. Eu sou um cara que eu acredito muito em Deus, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que eu começo a puxar o tapete de alguém, aí o outro puxa e tal, eu acho que as coisas não andam, entende? Eu acho muito difícil, porque assim, inclusive no futebol tem a questão da justiça também, não é só um trabalho. a gente é acostumado a ver, todo mundo analisa o resultado, entende? Eu costumo falar muito isso, ó, vocês são torcedores, se ganhou pra vocês vai estar tudo bem, se perdeu pra vocês vai estar tudo errado. Eu lembro que uma vez tinha um amigo meu que era torcedor do Fortaleza, e aí quando contrataram o Anderson Moreira, né? Aí o cara me ligou, Ele disse assim, ei, trabalhou com o Anderson aí no Ceará e tal, ele é bom? Como é que é? E tal. Aí eu disse assim, macho, se eu disser que ele é bom e ele não ganhar uma, tu vai dizer que eu sou doido. Se eu disser que ele é ruim e ele ganhar todas, tu vai dizer que eu sou doido, né? Então deixa ele trabalhar e tu vai vendo, né? Entendeu? Então assim, a questão no futebol é essa, todo mundo analisa o resultado, ninguém analisa, porque pouca gente sabe o que acontece, né? Então um resultado, ele é muito vago, porque um resultado, tipo, tu vai jogar amanhã, várias situações podem acontecer, entende, que não tem nada a ver com o dia a dia, né? Então aquele resultado ali, por isso que alguns pessoais, né, de diretor e tal, eles não dão muita atenção à pressão de torcida, porque eles sabem que amanhã vai ganhar o jogo e a torcida vai acalmar, entendeu? entendeu? Então assim, tem esse ponto, entendeu? Então, mas tem muita coisa que o resultado flui, porque aqui tá fluindo, então acontecem várias coisas que dizem assim, poxa, não era pra gente ter ganho esse jogo, mas a gente ganhou, né? Outras coisas no... Outras coisas, cara, às vezes entra a mão de Deus também, pelo menos na minha concepção, né? O que aconteceu com a gente, né? No acesso, foi totalmente a mão de Deus. O que vem acontecendo no ano todo com a gente, entendeu? Sim, com certeza, né? Quando eu fui pra Champions a primeira vez, quando você vê, a gente tinha perdido o jogo contra o Esteu Bucaresti, se eu não me engano, na Romênia, a gente tinha perdido de 1x0. No jogo de volta, tava 0x0 até os 43, 44 minutos do segundo tempo. Aí, o Manos fez um gol, aí foi pra prorrogação, e na prorrogação, com o último minuto, 19 minutos, o nosso goleiro foi expulso. Pra evitar um golaio, o goleiro foi expulso. Aí, como é que tu vai pros pênaltis sem o teu goleiro? O nosso zagueiro foi pro gol, defendeu dois pênaltis. Entende? Então, assim, tem coisas que você não entende, mas você vê que tem a mão de Deus ali, não tem como, entende? Porque, quando você traz, né, uma coisa que marcou muito no grupo do Ferroviário, foi isso, a gente, toda hora, né, tava ali orando e tal, pedindo a Deus, fazendo os cultos, reuniões. Então, eu acho que isso influenciou muito, né? Então, tipo assim, voltando a questão aqui do Ceará, teve essa questão, né, de quando você lava a roupa suja ali, começa a se redimir, entendeu? E aí as coisas começam a fluir, né? E eu acho que isso aí também foi um dos pontos que me marcaram muito nessa trajetória, né, de 2018. A gente vai falar muito, obviamente, do Ferroviário, o torcedor do Coral deve estar até chateado, que o programa tá quase tudo em cima do Ceará, mas eu queria voltar um pouquinho, já que você falou em Champions League, como é que surgiu a oportunidade de ir pra Bulgária? Eu conheço tua trajetória, Ferroviário, tudo, aí chega Bragantino, Bragantino é Série B, vitrine diferente, tinha o Léo Jaime, não tinha o Bragantino, tudo. Como é que surgiu essa aventura de ir pra um time novo numa cidade minúscula, lá no Leste Europeu, que mudou tua vida, né, cara? Tu jogou Champions League, jogou um monte de coisa, ganhou campeonato, é parte da tua trajetória, talvez a parte mais importante da tua trajetória como atleta talvez seja o futebol búlgaro, né? Exatamente. Cara, assim, eu, quando eu comecei, é uma coisa muito, que eu falei poucas vezes sobre isso, mas assim, eu tô parando, né, na hora de falar tudo aí, pro pessoal entender um pouco realmente da parte... Ninguém diz isso pra jornalista não, viu, Júlio? Não, eu tava pensando aqui, rapaz, será que esses caras vão querer fazer o saco? Não, 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 não. Vamos lá. Mas enfim, eu, quando eu cheguei na Bulgária, aliás, vamos falar um pouco antes, quando eu comecei a jogar, eu não comecei com o intuito de ser famoso, de ser rico, de jogar no Flamengo e tal, não. Eu tinha apenas um objetivo, né, de melhorar a vida, né, da minha família, entendeu? Que a gente era muito pobre e tal, eu tinha meus irmãos, cuidava dos meus irmãos, né, que o meu pai e minha mãe trabalhavam. E aí, um dos pontos, né, que eu tinha realmente era de melhorar a vida deles, de dar uma condição que eu não tive e tal. Então, o meu foco era esse, né, eu não tinha esse, eu me dava, vou jogar em tal clube, vou treinar pra jogar em tal clube. Não, não tinha isso. Porque eu vejo a galera falando muito em sonho, ah, esquece da outra parte, né, porque o sonho é bom demais. O problema é como você vai chegar lá, né. É o processo, né. Que é isso que pouca gente fala, né. E aí, eu comecei, né, lá e tal, quando eu cheguei no Bragantino, tinha o o Léo Jaime, né, já tava lá, já era bem renomado, já tinha, né, uma moral e tal. E... Era o Veiga? Era, era o Veiga. Eu acho que se você pegar boa parte da história do Bragantino de 2000, eu ia brincar. 15 pra praia, era o Veiga. Eu ia brincar, pô, deu onde caiu o Costa aqui, mas também essa era boa. Essa era boa, né. Pois é. Então, o Léo, 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 então, né, a gente ficou e, tipo assim, pra quem, quem vê, né, quem vê o futebol, a Bragantino, não era, o Bragantino pagava muito pouco, né, na época e tal. E, tipo assim, o dinheiro dava mesmo pra viver, atrasava muito, né, então a gente não podia... E era o Fabio Chedi, né? Isso. Então, poxa, era um, pra receber o dinheiro era cruel. A gente recebia uma parte, né, na carteira e tal, e essa outra parte da imagem, que era a maior parte, meu amigo, era dois, três meses. Era complicado. Então, assim, como eu não tinha nada, sempre fui, tive uma vida muito simples, né? Então, a gente tinha um apartamento, que é o lugar, com a mulher doida pra ir e tal. E aí, a gente fica alugando o apartamento e tudo, e tinha mais essas despesas, mais o que ver os caras de dor de cabeça, né, com, pra pagar carro, pra pagar não sei o que e tal. Era complicado. E aí, nesse meio, nessa dificuldade, apareceu várias coisas pra mim sair, né? pra Corenço, pra Santos, se eu não me engano, pra Curitiba, que tinha sido, foi campeão, acho que no ano seguinte, da série B e tal, um monte de coisa. E aí, o presidente do Bragantino, ele não negociava, né? Ele só queria um valor lá, X, e acabou-se. E aí, eu lembro que, quando, foi no começo do ano 2011, eu, um empresário de um jogador lá, falou comigo, muito chateado, porque tinha ajeitado um negócio aí pro Curitiba me comprar na época e tal, e tal, e ele não quis vender, né? Porque o valor não era o que ele queria, não sei o que, tinha me prejudicado, aquela coisa toda. 2011, só pra fazer um recorte, Curitiba chega... Foi campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano. Vice-campeão da Copa do Brasil. Vice-campeão, né? Foi campeão da série B. Eliminou o Ceará, mas se eu não me engano. Ele foi campeão da série B antes. Foi em 2010? Foi em 2010. Aí em 2011... Foi, né? Pronto, foi coisa assim, só que fez uma campanha absurda, né? E aí, tipo assim, depois pra mim tinha sido muito bom, né? Não uma coisa que as pessoas às vezes precisam entender, que não é campeão por causa do chininho, não, entendeu? É Deus que me coloca ali, né? Pra participar daquele grupo e tal, entendeu? Então eu ia estar no meio participando, né? Daquela história toda, entendeu? Então, aí pronto, aí quando eu fiquei sabendo disso, aí eu fiquei muito, sabe? Perda a vida, porque... Era uma oportunidade. Era uma oportunidade, já estava ali há muito tempo, há um ano, né? E nada de que acontecia. E seria o maior salto da carreira. Com certeza, né? E aí, rapaz, aí eu disse, falando pra Nara, né? Pra minha esposa, falei, meu amor, primeiro clube que aparecer, né? Pra mim aí, eu vou, tá o balde que eu vou-se embora e não quero nem saber. E ela, não, calma, calma, não sei o quê. Eu digo, não, não existe, eu vou morrer aqui não. Né? Porque eu não estava fazendo nada do que eu planejava, entendeu? Que era como o Dara realmente não estava conseguindo, nem a minha, né? Imagina eles aqui. E aí, beleza, aí foi, foi... Aí quando foi perto do meio do ano, né? O Ludogoritz estava montando o time pra jogar e tal, então ele estava procurando já esse jogadorzinho barato, né? Fazer danadozinho e tal. E eles vieram atrás lá, só que eu estava acima do valor, né? E na época, o Léo Jaime não estava jogando no Bragantino. Eu não lembro se estava lesionado, não lembro o que era, mas ele não estava jogando. E daí o clube negociou ele. A negociação era com o Léo Jaime, não era comigo. E aí parece que o Léo Jaime foi lá e deu algum problema nos exames dele, entendeu? Aí ele voltou. E nesse negócio que eu que fui no lugar dele, entendeu? Nossa Senhora. Que era, que era pra ter ideia era ele. Inclusive ele foi, né? Foi pra lá, fez os exames, tudo direitinho. Aí o que o meu empresário disse, que era o mesmo dele, falou que tinha dado algum erro nos exames dele, né? E que lá eles são muito rígidos, não sei o que e tal. Não deu certo um, mas não deu outro pra você. Aí não deu certo, né? Aí, daí eles começaram a olhar porque era parecido, né? Uma maneira de jogar, entendeu? Bom, deixa eu ver se eu entendi. O Bragantino não quis devolver o dinheiro e mandou você. Não, na verdade eles tiveram que pagar o que o clube quis, né? Aham. Só que aí já foi mais outra coisa e tal. Inclusive, tem uma história que também falo muito pouco, né? Que na época lá, a gente tava lutando, brigando pra não cair. E aí, quando acabou um jogo, não lembro se foi Guaratinguetá, acho que foi alguma coisa assim na Série B, e a gente empatou em casa, né? E aí o presidente, quando eu cheguei em casa, uma empresa disse que eu tava doido, que o presidente já tava quase tudo certo, né? Pra ser negociado. E aí o presidente disse que não ia mais me vender. Rapaz, eu fiquei macho, filho. Não é doido não, hein? Rapaz, eu lembro que era quase uma hora da manhã, eu liguei pra ele a cobrar, porque eu nem cretinha. E eu liguei pra ele a cobrar, e eu disse assim, pereré, pereré. Aí eu digo, após o sinal. É, presidente, aí o que chá dado, o que foi? O que que houve? Aí eu digo, rapaz, o que que aconteceu que você não vai me vender mais? O cara vindo de meio pra falar que agora, o negócio não é bom pro Bragantino. Aí, aí, é, Depois você vai perder o seu milhão, viu? Que eu vou pra casa. E vai ser ruim pra nós dois. Aí, depois, ó, pode ir, não deu nem atenção, né? Ah, beleza. Aí, cara, quando foi no outro dia, eu não fui treinar, não. E a mulher ficou meio já assim, eu digo, rapaz, vou nada, vou mais não. Aí falei com o meu empresário, ele disse, ó, eu não vou mais treinar, não, pode ser pra ele. Vou não. Quero ficar mais aqui e tal, com a bolsa, não sei o que. Aí, pronto, aí não deram atenção, aí quando foi no segundo dia, cadê o Juninho? Aí, eles começaram a ver que tava meio, meio sério, né, o negócio. Aí, pronto, aí ele me ligou, o presidente. Aí foi o presidente, ligou pra mim, e aí, disse que, que eu fosse lá, né, conversar com o Veiga e tal, que se ele aceitasse me vender, aí ele me vendia. Aí eu disse, não, pois então, tá bom. Aí eu fui lá com o meu empresário, a gente conversou lá e tal, ele disse, não, você vai jogar só esse jogo aqui e outro, e a gente vai, aí eu disse, então tá bom. Aí eu lembro que na época lá, os caras até fizeram uma confusão medona por causa do dinheiro, eu deixei pra minha parte pra lá, né, pra eles, não, pois pode ficar com o dinheiro que eu quero, eu quero ir embora daqui. Não, tipo assim, mas porque a minha vida tava parando ali, entendeu? Não, tipo assim, eu falava muito com o Léo, né, com o Léo, tipo assim, e o Léo já tava há dois anos lá, e aí eu disse, cara, vamos, tem que sair daqui, né, tem que ir procurar outros lugares e tal, e você vê que o Léo acabou a carreira ali, né, que era um cara também muito promissor, e eu não queria aquilo pra mim, entendeu? E aí pronto, aí no meio dessa confusão toda, aí deu certo, né, a gente foi, fizeram a negociação, ainda foi um rolo medonho pra me viajar, porque na era eu tinha que dividir dinheiro, não sei com quem, não sei com quem, aí o pessoal ligava pra mim, ei, não me pagaram minha parte, não, aí eu, meu Deus do céu. Onde é que eu fui me meter, né? Pois é, aí nessa questão toda, aí deu certo, né, aí eu acabei indo pra lá, e aí quando eu cheguei realmente, né, tava montando o time, só que foi muito ruim pra mim, nessa questão, primeiro, falando assim, porque eu peguei essa, essa mudança do futebol, né, tipo assim, a gente jogava no 4-4-2, né, na época, jogava mais atacante, mais movimentando, e quando eu cheguei lá, já tava mudando pra esse 4-3-3, entendeu? Com dois pontos e um centroavante. Exatamente, então eu tive que me adaptar um pouco, e aí pra mim, foi onde eu tive mais dificuldade, né, que eu não conseguia. Chegou lá pra jogar aberto? Não, eu jogava de 9. Jogava centralizado? Centralavante. E no Bragantino, eu já jogava assim, justamente por isso, porque o Veiga, ele era muito defensivo, muito retranqueiro, né, e aí, como eu não marcava, ele teve que arrumar uma posição. Arrumou um lugar pra Tito, né? É, deu certo. Muito assim lá também. Pois é. E aí, tipo assim, deu certo lá, né, eu acabei até fazendo uns golzinhos, e tipo, no Ludogorist também, eu fiz quase 50 gols, né, no decorrer dos anos, entendeu? E questão de minutos jogados, né, ficou uma coisa muito boa pra mim, assim, entendeu? Porque jogava mais lá de 9, tava toda hora ali perto, né, dá, até os caras riam um pouco, né, que os zagueiros eram tudo grandão e tal, mas, rapaz, a gente tem que, não pode deixar os caras, né, chegar, não, a gente tem que pensar antes pra ver se, e tava dando certo, né, e aí acabou que, que a gente foi, nos primeiros anos foi difícil, né, por isso, mas aí depois, quando a gente tinha um contrato longo, né, aí os caras tiveram que me aturar, né? Foram 7 temporadas, gente? Foram 7. 7 temporadas. 7. Eu saí antes. A ligação ainda com o clube, com as pessoas de lá? Cara, com o clube diretamente nem tanto, mas com as pessoas tem, eu tive essa facilidade, né, de, eu sempre faço muita amizade com o pessoal da cidade, assim, sabe? Cara da padaria. E tal, é, inclusive lá no, no Embragança, até hoje tem, né, amizade de lá que eu fiz, entendeu? É, lá de Ludogô, do mesmo jeito. Você falou que não começou a jogar, uma história muito bacana, só com a pretensão de melhorar a vida da tua família, e tudo. Mas você jogou uma Champions League, cara, você jogou num Bernabéu. Como é que foi pra chegar, entrar no Bernabéu, olha ali, pô, maior clube do mundo, tô jogando aqui, cheguei aqui. O que é que passou na tua cabeça? Pois é, assim, até a história meia, meia, sabe? Aí eu lembro que, assim, o que eu... O Julinho tinha um time de coração quando era criança? Tinha, era o Corinthians. Era o Corinthians. Era o que eu ia dizer. Quando eu cheguei no Bragantino, meu segundo jogo, né, no Campeonato Paulista, foi contra o Corinthians, né? Então enfrentar o Corinthians foi mais... E o Roberto Carlos. Entendeu? Então, assim, isso pra mim me marcou muito mais. Entendeu? Enfrentar o teu time de coração, com dois ídolos na sua frente. Era a coisa que eu via sempre na TV, né, acompanhava e tal. Pegou o Corinthians, o Ronaldo e o Roberto. Exatamente. Aquelas coisas na Europa, naquela época, a gente não tinha acesso, né? Verdade. Então era muito difícil. Então você não tinha muita noção, entendeu? Então eu não sabia nem o que era champs, pra falar a verdade. Né? Às vezes os meninos que ficavam ali explicando e tal. Eu lembro que quando a gente foi pra Champions League, a gente conseguiu a vaga, e aí todo mundo, pô, de comemorou e tal, aí vai lá, marcaram pra gente assistir o sorteio na fase de grupo. Eu, papai, eu fiquei muito puto. Eu quero ver pôr de sorteio. Sorteio? O cara ia pra casa, eu ia pra casa. Tem sempre aquela imagem do time, Barcelona, aí os caras. Pois é, entendeu? Então assim, era uma coisa que pra eles era, poxa, era um... Sim, top. E eles tudo torcendo pra sair lá, Milan, Real Madrid, né? E eu, sabe, eu lá de Guano, eu lá daquele negócio, eu, meu cara ia pra casa, quer dizer, pô, de sorteio. Aí o cantor é doido, né? Então eu sorteio da Champions e tal, eu digo, não, de Champions, eu tava nem indo, porque assim, eu não tinha noção, né? Depois que eu comecei a ver mais repercussão, a gente começou a entender realmente, aí eu digo, rapaz, eu era louco mesmo. Eu era meio doido, não é possível. E era a primeira vez no clube, né? Exatamente. Era a primeira vez ou foi a segunda? Eu acho que era a primeira, a primeira. Eu acho que era a primeira vez. foi Liverpool e Real Madrid, né? Os times que marcaram. A primeira fase. E a gente classificou ainda. Pra quem não tinha noção. Como melhor terceiro, né? Acessora pra Liga Europa, que na época era Copa F. Pra quem não tinha noção, pega Liverpool e Real Madrid, dois gigantes, né? Não, assim... O maior campeão, o maior inglês campeão. A gente tinha noção, né? Dos clubes, entende? Mas não do campeonato, da competição, entendeu? Porque a gente não sabia como que funcionava. Mas foi uma experiência sensacional, né? Foi incrível, entendeu? E eu lembro meus sobrinhos toda hora perturbavam pra fazer fotos. Inclusive, as fotos foi por conta deles. Por título de ter ele tirado. Não tinha nem a pau. Porque eu sempre fui assim, não, meu, deixa eu ver. Uma coisa interessante... O Cristiano é que vem tirar foto comigo. Não, mas não é isso. É porque eu sempre fui meio tímido ali, sabe? Na minha não gosto de incomodar porque, assim... Eu convivi um pouco com artistas, né? Com pessoas famosas e tal. E eu sei que eles não gostam disso aí, sabe? Fica ali naquela... Às vezes, eu já vi muito artista ir bater foto com uma pessoa puto, né? E eu não gosto de incomodar, né? Então, eu tinha ficado ali na minha. Inclusive, no jogo contra o Corinthians, no jogo de volta, já em 2011, aí o Roberto Carlos, ele pediu pra mim pegar a camisa dele, né? Lá no vestiário, entendeu? E eu não fui nada. O menino até hoje fica puto comigo. Mas eu não fui. Eu digo, por que tu não foi? Ah, mas como é que eu vou chegar naquele homem ali? Quando eu chegar, tem uma fila de gente segura assim, todo de lá. Eu vou chegar nem perto. Não, rapaz, eu não vou nada. Aí, assim, hoje, né? Você se arrepende um pouco, né? De não ter ido. Mas na época, eu sempre fui assim, entendeu? Aí, por conta dos meus sobrinhos, né? Que eram mais novinhos. E eles, dizem, não, tu tem que bater foto não sei com quem. E eu só bati foto com o Cristiano, porque o Marcelo pediu. Não foi eu, não, que cheguei, não. E daí, a gente conversando com o Marcelo, Que é um incrível, uma humildade gigantesca. E a gente conversando com ele lá, aí eu fiz um vídeo lá pro meu sobrinho e tal, entendeu? E aí, eu digo assim, Marcelo, é o seguinte, eu tô doido aqui pra bater foto com o Cristiano Ronaldo, mas eu acho que ele tá meio puto, porque ele tinha perdido o pênalti no jogo, né? E aí, tinha lá pra dar uma pancada e tal. Aí, só tu pedindo mesmo, viu? Porque, não, não, pode ficar tranquilo. Na hora que ele passar aqui, nem que nós dêem uma rasteira dele, mas ele para. Aí, pronto. Aí, aí ele falou, ele disse, ele tava meio puto mesmo lá no vestiário, puto, porque a galera começou a chamar algum nome do Messi, né? Quando ele perdeu o pênalti. Aí, eu falei pra você, aquele time que tem brasileiro é complicado. Isso, o jogo na Bulgara, né? No jogo na Bulgara, exatamente. E foi 2x1, né? Pra eles. Então, assim, eu sempre tive essa dificuldade, sabe? De, de chegar pra incomodar as pessoas, assim. Mas no jogo, Juninho, como é que foi o jogo, assim, a experiência de jogar mesmo contra os caras, alto nível, assim, né? Pois é, cara, assim, eu, é isso que eu falo pra vocês. Quando eu falo, assim, do jogo, dessa coisa de, de marcar em cima, de tal, é porque, uma vez eu falei pra um treinador, treinador meu, conversando, e eu, e eu falei pra ele, eu falei assim, cara, a gente marcou o Real Madrid em cima, por que que a gente não pode marcar um Flamengo? Por que que a gente não pode marcar um São Paulo? Por que que não pode? Ah, porque, cara, rapaz, isso é ilusão, entendeu? Os caras são diferentes, beleza, mas, você não vai jogar, não. Entendeu? Você já, já foi com medo. e é isso que acontece, né, muitas vezes, no Brasil, em várias coisas, porque as pessoas já entram em campo, né, já com aquele, não tem que se fechar aqui, porque não sei o que, se fechar não, cara. O medo, entendeu? Então, eu lembro de um fator bem interessante, que na véspera do jogo, aí o nosso treinador tava fazendo isso aí, né, botando até o ônibus atrás, todo mundo ali, não tem que marcar assim, não sei o que, e no vestiário, pra ir pro jogo, né, aí todo mundo mudou, os próprios jogadores. Chegou e disse, ó, ninguém vai... Esquece o que ele falou ali. A gente vai entrar, vai continuar jogando do jeito que nós estamos jogando. Até hoje, tá dando certo, porque o Real Madrid, que se for de 10, que se... Mas nós não vamos entrar aqui pra ficar só correndo, não. Nós vamos jogar, e vamos marcar do jeito que nós marcar, e acabou surpreendendo, Sim. Porque todo mundo esperava, o próprio Cristiano achava que ia fazer uns 5 gols contra a gente, né, ia ser a chileira só ali. Então, acabou que eles tiveram muita dificuldade, entendeu? Porque, na bola quebrada, nosso zagueiro atropelou o Cristiano, ele não subiu mais nenhuma, entendeu? Então, assim, acabou que foi uma estratégia, né, arriscada, mas muito acertada, entendeu? Então... No Bernabéu foi quanto? No Bernabéu foi 4 a 0, só que no Bernabéu, a gente foi expulso de um jogador nosso com 20 minutos. Aí não teve... Aí é outra parada. Pois é, aí não teve... Teve nem como competir, né, não teve muito o que dizer, né, por conta dessa questão. Mas foi bom o jogo, eles fizeram dois gols, né, tava 2 a 0 até 78 minutos, se eu não me engano. Sim. Então, assim, o nosso time era muito bom, né, tecnicamente, e os meninos sabiam disso. Então, Liverpool, né, você contou a outra história que eu acho que já falei essa história. A gente foi jogar com o Liverpool, né, aí os meninos todos... Foi, o primeiro foi lá, mas foi o jogo de volta aqui, né. Aí, Liverpool... Não, quando saiu, o primeiro jogo foi lá, realmente. Aí saiu o grupo. Aí Liverpool, Real Madrid e tal, aí quando chegou no jogo, aí eu falava assim, de um português lá, que a gente brincava muito, tal, e eu dizia assim, ei, vamos lá pra cima desse Liverpool, né. Aí os caras olhavam assim, Você tá ficando doido. Que chá dá, pá. Tu tá maluco, pá. Aí eu... Por quê? Tu sabe o que é o Liverpool? Aí eu disse assim, assim, eu conheci o time, mas eu não sabia muito os jogadores, né. Porque eu não tava, eu não assistia muito o jogo. 2011, é? Não, 2014, se eu não me engano. 14, 15. Foi 14, 15, se eu não me engano. Aí eu não sabia muito. 14, 15 era o time só que tinha sido vice-campeão na primeira vez. só que eu não tinha realmente essa nossa... Estela Soares tinha saído pro Barcelona. Era, era o Balotelli, né. Eu acho que era esses caras. Aí eu não tinha realmente, eu digo, vamos pra cima desse som aí, né, pra ver. Felipe, eu tenho a camisa dele. Felipe Continho. Até hoje, gente boa demais, né, me deu a camisa, muito educado e tudo. Eu acho que é a última temporada do Jared, se eu não me engano. Isso, também tem uma foto com ele. Então assim, aí, vamos pra cima desse livro, é por aí. O Caio falou três nomes aqui que eu já tô com medo. É nada. Não é mesmo assim, mas... Aí beleza, né. Nem contigo naquela época. Aí o cara foi e disse assim, rapaz, tu não sabe o que tá falando não, pá. Aí beleza, né. Aí passou, aí a gente perdeu lá de dois a um. Ok. Mas normal, e porque o goleiro deu o gol, o nosso goleiro. Foi isso aí, jogando lá, tocou errado e tal. Beleza. Aí no jogo de volta, a gente... foi a gente pra cá, se a gente não podia perder, né. E eu na mesma pegada, né. Eu dizendo assim, a gente se acaba tudo medroso. É isso. Aí eu no treino, na véspera do jogo, aí eu disse, vamos, bora pra cima, bora pra cima desse livro, que nós vamos amassar eles. Aí os caras ficavam olhando, ficavam olhando, aí eu disse assim, não olhe pra mim não, pode ter coragem, pode jogar. Aí no jogo, a gente tava perdendo 2x1, né. Eu entro nos 20 minutos finais, se eu não me engano. E aí, e a gente, sabe, jogando igual pra igual. Cara, a gente fez uma pressão nesse time, você não tem noção. E, ai, bola pra cá, bola pra ali, escanteio, e os caras não passavam mais do meio do campo. Aí a gente fez o gol de empate. Acho que faltando dois minutos, uma cobrança de escanteio, nós fizemos o gol de cabeça, né. E aí, quando acabou, que foi no outro dia e tal, aí eu disse, eu chamei o carro, é, vem aqui. Dava pra nós ter ganho do livro? Pô, não. Aí ele ficou sem resposta. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer, né, aí ele até falou assim, ele falou, pô, vocês brasileiros, é diferente mesmo. Mas, entende? Essa, essa, essa é a questão, entendeu? Futebol, cara, é imposição. Entende? Da maneira que você se impor, o outro cara vai sentir, pode ser quem for. Acho que essa é uma palavra que resume bem o futebol. Entende? Quando você tá empurrando outro time, ele não tá lhe empurrando. Então, é isso que eu digo, poxa, se tu tá atacando o cara, o outro time tá se defendendo. Ele não tá te atacando, né? Entende? Aí não, tu fica aqui toda hora, correndo atrás, sendo atacado, sendo atacado, sendo atacado, à espera de uma bola. Então, tipo assim, as possibilidades de, de, de você vencer é muito menor. Entende? Mas muito menor. Então, tipo assim, hoje, essa é a dificuldade toda que eu vejo no futebol, entendeu? Por isso, porque as pessoas, os treinadores se especializaram em não tomar gol. Entendeu? Aí, você vê que tem treinador que joga com volante de meia, que joga com volante de ponta. Porque o cara tem que marcar mesmo. Um volante. Um volante aberto. Tá entendendo? É verdade. Hoje, são sete títulos búlgaros, é isso? Isso. Todos os, todos os anos, um título nacional. Isso, E um título da Taça da Bulgária. A Taça foram duas, e a Copa foram quatro. Quatro, 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 da Copa da Bulgária. E sete títulos nacionais. E sete títulos nacionais. Uma coisa interessante, que a gente estava falando esses dias, com meus irmãos lá e tal, é que assim, eu tenho alguns clubes que, aonde eu chegava, era campeão a primeira vez. Né? Isso foi quando eu comecei lá no Horizonte, na segunda ainda, quando era, aí a primeira vez que eu fui campeão, né? E eu estava, tal. Aí depois, né? Eu fui pro Lodogos, a primeira vez que eu estava. Primeira vez no Ferroviário. Aí, primeira vez no Ferroviário. A primeira vez no Fluminense do Piauí, entendeu? Então, assim, eu, eu sou muito grato a Deus, né? Por estar sempre participando desses, desses grupos, assim, vencedores, entendeu? Coisa interessante. Você falou de desafiar a lógica, por exemplo, passar por cima do Liverpool, do Real Madrid e tudo. Você, quando volta pro Ferroviário, você volta pra um time que teve um pouco disso. Aquele time, começam a Copa do Brasil, você não tinha chegado ainda, mas tem aquela histórica vitória pra cima do esporte, aquele negócio de doido, de 3x0 esporte, o Ferroviário buscar o 3x3. Página histórica do futebol cearense aquilo ali. E fala um pouquinho daquele time de 2018, o Ferroviário. Era, tu voltando pro Brasil, o time era muito bom. Você falou de jogador que sabia jogar, o meio-campo daquele time, todo mundo sabia jogar bola. Mazinho, Janeldo, Juninho, você jogava na frente. Um baita time. Valdeci, o Edson, o time todo era muito bom, laterais fortes, o time era muito bom. Como é que foi a formação, como é que aquele time foi pegando o gosto de ir passando, as pessoas menosprezam o que é a Série D, é muito mata-mata traiçoeiro, vai jogar em Barra do Corda, vai jogar contra o Autos, você pega gramado ruim, o Ferroviário jogando no Castelão, que tava um tapete na época. Os caras vieram jogar aqui e um tapete, o Ferroviário jogando lá e jogando no Caminado. Como é que foi aquele momento ali, você voltando pro Brasil, e como é que era aquele time do Vilar, como é que foi aquele momento? Assim, na época não era o Vilar ainda, né? Era o Ademir Fonseca primeiro. Era o Ademir Fonseca, isso, na Copa do Brasil. É, exatamente. O Vilar chegou só depois. É. Na Copa do Brasil, um dos motivos que eu tenho vindo para o Ferroviário era esse, né? Que tinha a Copa do Brasil também, Copa do Nordeste e tal. E aí, tinha o Mota também, né? Naquele time, que foi onde eu conheci o Mota, que é muita resenha. Você é louco. E aí... A gente já tentou trazer de todo jeito aqui, o homem nasceu. Ah, é, não quer vir não. Tem que vir contar as histórias. Tem um medo de elevador, meu, meu Deus do céu. Tem que mandar ele contar as histórias aqui. A gente chegou, inclusive, na minha estreia, foi contra o Vila Nova, né? Lá em Goiânia. E aí... Estádio cheio. Isso. E aí, eu lembro que a gente, quando foi no voo, aí o voo foi dividido. Entendeu? Não dava pra ir todo mundo junto, aí dividiram. Aí uma turma por aqui, e uma turma por aqui. Aí uma turma pra Brasília, e outra turma pra São Paulo. E aí a gente se encontrava em Goiânia, quase na mesma hora, né? E aí, cara, a gente foi, o moto estava no nosso voo. Aí ele sentou perto aqui de um... um senhor aqui, meio... meio... meio gordinho e tal. E... a gente começou, aí começou, aí ele... Tem alguma coisa errada aqui nesse voo. Aí o que foi? O que foi, mano? Tem alguma coisa errada aqui. Por que que os outros foram no outro voo? Ah, mas esse avião aqui vai cair. Imagina. coitado do outro, meu Deus. Aí o Goiânia olhava assim, tá errado isso aqui. Nunca ouvi isso aqui. Os caras... ou esse avião ou o outro vai cair, que tá errado isso aqui, não. Aí, até a hora que ele olhou pro Gordinho, aí disse assim, ei, isso aqui, tá errado aqui esse voo aqui, viu? Aí o Goiânia disse, não, amigo, deixa pra cair na volta. Aí, eu disse, imagina se o cara tivesse um papo, você tava louco, velho. Ah, mas ele tava risada demais, velho. Aí, quando chegou lá no hotel, aí a... a janta era no 13º, né? Aí, beleza, todo mundo pelo elevador, tal, quando a gente chegou, aí o Mota tava lá, ó. É ofegante, que foi, Mota? Eu não sabia ainda, né? Os caras não ia ter medo de ver a escada. 13º andar, e ele subiu de escada, rapaz. Aí, ele, tipo, usava muito ele, por isso. Caramba, Mota, aqui não tem elevador não, viu, Mota? Pode vir de boa. Pode vir com tranquilidade. Sobe bem a escada. Bora vir aqui, bora vir aqui contar as resenhas. Aí, engraçado, né, que ele tava meio ofegadinho. O que foi, Mota, tava cansado, tava treinando, e, garoto, treinou, 13º andar de escada. Claro que ele treinou. Pois é, até então, né, eu já tava, ia fazer um mês que eu tava no clube treinando e tal, e foi um pouco parecido, né? Todo mundo, tipo assim, acho que as pessoas estavam meio desconfiados, né, com esse Juninho que já dá, que aí todo mundo fala, não sei o quê. Não, porque eu, eu, quando chega a sua notícia de vir pro Ferroviário, eu me assustei, pô. Eu pensava que o Juninho fosse voltar pro Brasil pra jogar pelo menos a Série B. Ah, a ideia era essa. Aí, o intuito era esse. Aí, beleza, aí quando foi passando, aí, pronto, aí chegou nesse jogo, e eu, os caras só me colocaram no grupo do Ferroviário, depois desse jogo, entendeu? No grupo de WhatsApp, dos atletas e tal. De WhatsApp, será que ele vai ficar, será que ele não vai, era isso? que foi um jogo assim que eu joguei muito bem, né, do Vila Nova, entendeu? Um a zero, gol do Janeldo, né? inclusive a jogada do gol foi uma jogada que eu venho saindo lá de trás e tal. Estádio cheio. E aí, eu lembro que eu tô no quarto assim, né, lá descansando, e aí chega a mensagem, adicionar lá no grupo. Ah, agora que eu arrumo a jogada, os caras me botam? Escuta, aí daqui a pouco eu chego uma mensagem assim, ó, agora, papito, você mostrou que pode ficar aqui no time, parabéns, eu deveria responder, vamos se lascar, sair do grupo. Mas, sabe, era uma galera sensacional também, né, janeio da Arandir, tinha muitas pessoas ali que eram vencedores, entendeu? O goleiro Gleip, só era bom goleiro. Não, e a gente estava esses dias, o meu irmão estava tentando comparar, né, os times de 18 com o de, desse ano de 2023, e assim, na concessão dele, de 18 ganhava, né, era melhor, entendeu? Porque era muito bom o time, não tinha tantas reservas, né, como o de 23 tinha, o elenco de 23 era melhor. Mais completo. Acho que é isso, Juninho, é uma boa provocação, Entendeu? Talvez o talento bruto de 18 fosse melhor. individualmente de cada um, né? Mas eu acho até que se completava, porque imagina o ataque Juninho, o Juninho de 18, o Ciel de 23. Exato de maria, entendeu? Se o Ciel fez 20, ele ia fazer? É, foram dois. 40. O Edson foi artilheiro do campeonato e o Ciel não foi artilheiro do campeonato muito porque passou um mês sem jogar, porque senão teria sido. É, eu também acho. Também acho que ele seria assim. O Heron, o Heron, caiu no colo do Heron, brincadeira do Heron, Caxias lá, foi bem pra caramba também. Mas assim, aí vocês foram passando de fase e tudo, o que que é aquele time além da qualidade, era, eu imagino que o Ferroviário ter aproveitado minimamente os anos de Série C, de disputar a Copa do Brasil, de ter tido uma infraestrutura hoje melhor do que ele tinha em 18, de trabalho pra vocês trabalharem hoje, mas estabilidade, o Ferroviário teve o ano inteiro com o Paulo Dinho e com a Baiaxa esse ano, não era uma coisa de trocar treinador a cada três meses. Aquele time, por exemplo, começou com um cara que veio, antes de você vir, veio um cara do Salgueiro, acho que era Carlos Rabelo o nome, aí teve o Ademir, pra depois ir um Vilar pra assumir. Não, ainda veio o Maurílio. A primeira fase inteira foi o Maurílio, o Maurílio é demitido invicto. O invicto tinha duas vitórias. Um monte de empate, era. Isso foi meio conturbado, realmente, entendeu? Eu, tipo assim, eu tinha chegado, né, então como eu tava ali, eu sempre, como é que eu posso falar, eu costumo dizer até agora, nesse, no começo do ano, né, quando eu me apresentei, não fui ouviado e tal, e aí as pessoas até duvidavam um pouco, porque assim, eu sou um cara muito, muito centrado, sabe? Eu não sou muito de tá, porque as brincadeiras, nossa, é muito mangando, né, de um de outro, da cabeça de um, da blusa da outra, tal, não sei o que, e eu não gosto muito desse tipo de brincadeira, entendeu? Então assim, eu fico ali acompanhando, dando risada e tal, mas eu não fico toda hora, né, junto e fazendo essas palhaçadas e tal. e então, eu acabo ficando um pouco ali na minha, meio fora, né, mas sem grupo, entende? Me dando bem com todo mundo, né, porque a minha cabeça é, ali, é treinar, treinar, trabalhar, acabo treino, vou pra casa, entendeu? Então, eu acabo ficando um pouco, acabo perdendo, né, um pouco, né, do interno ali, do que tá acontecendo, inclusive algumas coisas que acontecem, eu fico sabendo depois, né, e pega às vezes, não há assim, ah, aconteceu isso aqui, foi e tal, e tal. Então, o time de 18, é, tem, tem realmente essa, essa parte um pouco conturbada, né, que, que você falou aí, por conta, muito de, de resultado, entendeu? acho que é aquilo que eu te falei, todo mundo analisa o resultado, né, o treinador, ele, ele muda muita coisa, em que aspecto? Na parte de gestão do grupo, em como ele gere o grupo, entende? A parte de campo, vai mais de, de, de como o atleta consegue fazer aquilo que ele pediu, né, então, por isso, ele pode ter uma, uma tática ali boa, mas o atleta não conseguir cumprir, não funciona, né, eu acho que é mais importante essa parte de como você vai, né, ter essa, lidar com cada um, porque lidar com pessoas é muito difícil, entendeu? Então, acho que o que o, o Vila acabou, né, tendo essa questão, o próprio Ademir, também, né, foi nessa, essa questão, né, de como gerir o grupo, eu acho que o Ademir foi embora depois que o Erandi, o, Erandi não, Jurandir, né, que os caras contrataram o Jurandir, aí teve que dar tudo, aí depois teve que trazer o treinador, com o Maurílio e tal, então, isso aí acabou até deixando alguns do grupo chateado, né, na época, que eu lembro, então, por isso que acabou tendo essa mudança toda, mas depois pra mim também foi, acabou sendo bom, né, porque, tipo assim, trabalhar com o Vila pra mim foi muito bom, né, também, foi um treinador que eu aprendi muito, e aí, tipo assim, se o Jurandir talvez não tivesse vindo, talvez não tivesse, né, dado certo, então, teve essa questão, né, todinha, na época de 2018, que teve umas construções e que é normal, mas, a gente tava ganhando tudo, então, ninguém diz nada, né, tá tudo certo. Juninho, pra gente, pra reta final, você falou muito de 18, mas é impossível a gente também não falar de 23, né, porque, é o bicampeão da série D, né, não é uma coisa simples, o bicampeão original, o bicampeão original, Juninho, e você falou aí que o treinador, ele tem a missão de gerir o elenco, e o Paulinho precisou, ou você precisou lidar com as escolhas do Paulinho, ou vice-versa, ou os dois, né, como é que é a experiência também de ter um outro papel, também com o título, né, mas de uma outra forma, como é que foi pra ti, você precisou fazer um exercício, pô, queria jogar mais, queria ter mais oportunidade, como é que foi? É, assim, pra gente, é muito difícil, você jogar uma vez por mês, entendeu, você não, o cara diz assim, ah, o Juninho, não dá mais, porque ninguém analisa, o cara vai te ver ali, 20 minutos, meia hora, e acabou, se tu não for, bambambam, né, tu não dá mais, porque assim, o torcedor, até mesmo, né, vocês da área de, de jornalismo, da mídia e tal, vocês analisam muito, aqueles 20 minutos, aqueles, aquelas meia hora e tal, entende, que é o que vocês estão vendo, só que, é muito difícil, a pessoa, por exemplo, eu, eu vivo futebol, faço isso, né, direto, pratico e tal, então eu sei quanto é difícil, tipo, se eu fosse um comentarista, eu jamais ia pegar um cara, por meia hora e, criticar, terceira ali, aquelas, definir, exatamente, por quê? Porque eu sei que é complicado, entendeu, não é, você precisa de muita coisa, precisa de confiança, futebol sem confiança não vai, não tem, você pode botar, pega aí, o melhor jogador aí do mundo, você botar um treinador que não tem confiança, ele não consegue jogar, né, então você pega aí a questão do ritmo, que de jogo é diferente, então a gente tem que lidar com toda essa questão, os treinos é diferente, entende, que quando começa o campeonato, né, a gente tem que treinar, quem gosta, né, tem outros que não gostam, mas eu, por exemplo, eu gosto muito de treinar fora a parte, entendeu, para tentar completar, né, inclusive a parte específica, nossa, que cada um tem essa necessidade, e o clube não consegue, né, suprir isso, porque é muita gente, enfim, então, tem toda essa questão, para mim foi muito difícil, né, tipo, porque realmente você espera, que vai jogar, que vai ajudar dessa forma, entendeu, então tive que me reinventar, vamos dizer assim, né, inclusive até pareceu, algumas, né, pessoas falaram, deu embora e tal, e eu digo assim, rapaz, eu, eu disse, né, eu comecei a me, a formular isso na minha cabeça, em meio a todas essas coisas que estavam acontecendo. né, com o time bem, né, você fica naquela, não dá nem para dizer, é isso que eu tinha que entender, né, que assim, quando você não joga com um time que não ganha, é totalmente diferente. Porque você vai lá, pô, dá uma chance que eu mostre. Os caras, o Paulinho faz isso, faz isso, eu disse assim, cara, eu preciso dizer uma coisa para vocês, futebol é resultado, entendeu, não tem o que fazer. Ah, o Paulinho é ruim, como que eu vou dizer que ele é ruim, entendeu, se ele estivesse perdendo tudo, eu ia dizer que ele era bom, como? Entende? Então, tudo é o resultado, e tipo assim, para mim, foi uma coisa que eu tive que entender e trabalhar, né, com o barco andando, entende? Para quê? Para que a gente não colocasse tudo a perder, entende? Que muita gente fala, eu estava até conversando com o Direto lá no clube, que assim, as pessoas veem muito dinheiro, o Ceará está cheio de dinheiro. Entende? Só que, às vezes, acontece coisas no meio do elenco, que a comissão não sabe, que a diretoria não sabe, que o torcedor não sabe, e precisa ser nós mesmos ali, entende? E que não tem dinheiro que vai resolver. Exatamente, não é dinheiro, entendeu? O dinheiro, ele é importante? Com certeza, para qualquer área. Claro. Entendeu? Só que tem algumas coisas que ficam acima, né, do dinheiro, entendeu? Que não é minha concepção a essas questões. Questão de vaidade, entendeu? Questão de vaidade, cara, é uma coisa que, tipo assim, e não é só no futebol, né? Não. Em qualquer área. E no futebol, por quê? Porque tem muita gente com a vaidade muito elevada, entende? E aí, lidar com isso é difícil. Né? Então, inclusive, para mim, foi muito difícil, e que eu tive que, realmente, né, né, a lidar com aquela situação, naquele momento, meio que, né? E você sabe que quando as coisas estão meio assim, meio ruim, aí você chega muita gente, é, mas faz isso aqui, é, mas não, tu vai aguentar isso aqui, não, isso é muito ruim, entendeu? Porque quando a gente não sabe, né, receber e digerir tudo isso, você acaba fazendo mesmo muita coisa errada, entendeu? Então, no meu ponto de vista, foi uma coisa que eu, eu realmente fiquei surpreso comigo, entendeu? Porque, depois que acabou, depois que passou, né, a gente fica analisando algumas coisas, caramba, antigamente eu era todo explosivo, né, já era ou era ou não era, entendeu? Se não me quer, deixa que eu vou embora, sabe? E aí, de repente, você se vê em uma outra situação, né, fazendo um outro tipo de trabalho, entendeu? E, assim, acabou que pra mim também foi uma, acabou sendo uma escola, né, que eu tive que aprender muito com isso, e eu acho que por isso que Deus me colocou aqui, né, também, que não era nem pra mim estar. Então, eu fiquei feliz, né, por participar, né, e por aprender, né, mais uma coisa nova, entendeu? Na carreira. E o futuro, Juninho? O futuro, é, tá, tá um pouquinho certo, né, eu tô ainda na dúvida se eu vou continuar ou não, é, se eu for continuar, eu não sei, vai depender, né, do, do que acontecer, entendeu? É, eu sou um, um cara assim, que eu falo muito pras pessoas, eu não, não gosto de, de ir muito pra algum lugar, pelo dinheiro, sabe? eu tenho que ir se é realmente, eu acho que eu vou conseguir ajudar e tudo. E, tipo assim, eu tenho uma, uma dificuldade, né, muito grande, que é de, de não fazer os trabalhos que eu gosto de fazer fora, né, entendeu? Que é isso que me dá realmente condição de fazer aquilo que eu quero, que eu preciso fazer, entendeu? No campo, né, a gente fala muito com os preparadores físicos, e aí a gente conversa e a gente discorda um pouco nessa parte de GPS, né? Porque hoje tudo é número, entendeu? E o pessoal olha muito pros números, né, mas esquece da pessoa realmente, porque às vezes, se você botar um GPS ali, você vai passar 90 minutos correndo pro lado do outro, é possível que você rebata 9, 10 quilômetros como a gente bate, só que aí você vai ver a intensidade, você vai ver como que as suas pernas tá, né, quando acontece ali o lance, acabou o lance, você tá bem ainda pra dar aquele combate, pra voltar até o meio, entendeu? Só que isso o GPS não dá. Então, eu acho que o, ainda vai chegar uma época aí que o clube vai entender, né, essa, essa parte da, da especificidade do atleta e tal, e, e eu preciso muito disso, sabe? e aí, tipo assim, tem que ser um clube também que, que entenda, né, essa, essa parte e tal, enfim, vamos ver aí, tá, tá nas mãos de Deus, né, e que Deus preparar pra nós aí, a gente vai, vai acatar e ceder. Os últimos dois que chegaram aqui com esse papo, assinaram o contrato quase na semana seguinte. Agora, Ricardo, e Pio, é incrível. Inmediatamente ficará assumindo. Mas, mas é verdade, é verdade, você chega na, na experiência, né, que você começa a entender realmente, né, como que funciona o futebol, né, e aí você vai, vai administrando. Exatamente, dessa, dessa forma aí. Juninho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, o papo passou rápido, é, e fica aí a, o convite pra próxima, né, pra gente ter uma outra oportunidade. Eu sempre falo aqui, eu desejo muito sucesso, pra que você é um cara que, pô, a gente viu, vê brilhar em campo, e espera que continue, aí até onde você sentir que dá, até onde você sentir. e, enfim, a gente vai estar sempre torcendo aqui por você, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Valeu, né, mais uma vez, eu que agradeço, né, a vocês aí, tá sempre aí, no pé aí, né, pra, pra dar uma moralzinha pra nós, enfim, é, vamos ver aí, né, o que Deus, que Deus prepara aí pra nós, e, seja feita a vontade dele aí na nossa vida, e vamos pra frente. Valeu. Valeu, Caio. Valeu, Renato. Obrigado aí pela moral, e a gente se encontra na próxima, se você chegou até aqui, curte, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, né, do futebolês. O Nico Xadá, segue ele nas redes sociais, que o homem é bom, ah, e é baixista, viu, eu achava que eu tocava baixo, contra baixo, viu, esse é um fenômeno, esse é um fenômeno tocando contra baixo. Ixi, olha, tá vendo as bandas aí, já me contrataram. Segue o homem, que o homem toca muito. Só pra ensaiar uma coisa que eu tava até frescando aí com a mulher, né, de xixi, agora vamos ter que ir tocando as bandas e tal, pra gente não ver prazer. Cuidado aí, viu, Renato, tem as bandas que vai... Aí, o homem é bom, viu? Rapaz, mete o slap, viu, é. Valeu, gente, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.